Mas quando estourou o negócio de São Paulo, que isso era, a gente já havia previsto há muito tempo, mas cedo ou mais tarde iria acontecer. Eu tentei me solidarizar com os grevistas, tal como eu fiz aqui com os bancários, mas lembrei que aqui ainda eu consigo alguma coisa. E que São Paulo ou Rio de Janeiro eu sou visado. Chico Buarque quis ir cantar e não deixaram. E eu pior ainda, porque eles pensam que o gaúcho é mais valente que os outros. Mas eu desde aqui, já que esta casa se encontra lotada, fica a minha proposta. Se eu não puder ir lá pessoalmente, se vocês quiserem fazer um movimento para arrecadar a fundo, para os grevistas de São Paulo, este bugre missionário. Está aqui a hora que vocês quiserem. Nós vamos conseguir dinheiro para isso. Nós damos o jeito. E tenho certeza que qualquer um cantor vai fazer isso aí. Porque é tão fácil nós juntar vinte, trinta, cem cruzeiros de cada um e formar. Diz o velho mestre que l'arena... Velho mestre Jupanque, claro. Que l'arena é um punhadito, pero há montones de arena. Isso não é subversão. Isso aí é simplesmente o bom senso que está mandando a gente se dispor a ajudar aqueles que reivindicam que lhes é direito. Então, eu tenho até medo. Até vou dizer uma coisa. Vai sair. Todos eu lembro. Está tudo aqui no meu computadorzinho. Também vai dar no computador. Vai sair. Esse aqui é para nós abuchinchar o coreto. Porque o nosso irmão está ficando muito pesado o negócio. Então, vamos ficar mais irmãos. Pedir, largar piada. Vamos morrer. Aliás, estou com saudade de vocês. Creio que vocês também de mim. Então, vamos trocar mais. Eu vou dizer buchicho. Como? Não. Ao mochicho certa feita fui chegando bem curioso. E o vício é que nem sarnoso nunca pare e não se ajeito. Baile elegente de direita de vida e pronto que não era. Na noite de primavera gaguejava a voz de um tango. Eu sou louco por fandango que nem pinto do que era. Até meu sangue no longito, num galho de Guamirim. Desde guri fui assim, não brindo nem facilito. Luchas, não acredito. Pero que lá sai, lá sai. Sou da costa do Uruguai, meu velho, pago querido. E por andar desprevenido há tanto por que sem Uruguai. No rancho de Santa Fé, de pau a pique, barreado num trancão de convidado, Me entreveria no banzé. Chinaredo, a balapé, no ambiente, fumacento. E um candeiro bem luzendo num luz confusco de aurora. Pra quem chegava de fora, o que enxergava ali dentro. Dei de mão numa changaça que me cruzou no costado E já saí entreverado entre a poeira e a fumaça. Olha a lexina lindaça morena de toda angripa. Dessas da venta brazina com cheiro de lixiguana. De contrário com uma pensada, nem de a noite se ilumina. Me estudei de água e de sangue nos ares de quem é dona. E um gosto de temporona que traz água no garganta. Eu me escudei na percanta mesmo como um carrapato. E o gaita era um mulato que em dentro de mim tocava. E a gaita choramingava como na boca de gato. E a gaita era de mim às vezes quase parava. De repente se acordava e num vaneirão se prendia. E eu, contra a pele macia daquele corpo moreno, Sentia o mundo pequeno bombeando cheio de um levo. Dois olhos, flores, letreus, um respinho de sereno. Mas o que é bom se termina, cumpriu-se o velho ditado. Eu que dançava embalado no braço doce da China, Escutei de relancinha uma espécie de relígio. Era um rolo do cheio de meu oitavado no canto, Que me olhava com o espanto mais sério do meu capricho. E foi ele que se veio, pois era dele a pinguancha, E bufando e abrindo cancha como o dono do rodeio. E me parti pelo meio num talonaço de adaga, Que se me pega, me estraga, Chegou a levantar um cisco. Mas não é à toa, sou misco, Que sou do São Pedro Gonzaga. Meio na curva do braço consegui tirar o talho, Mas quase que me atrapalho, Porque havia pouco espaço. Mas senti o calor do aço, E o calor do aço arde. Me levantei sem alarde por causa do desaforo, E larguei meu marcador, O nome é doido, na cidade. Tenho visto coisa feia, Tenho visto judearia, Até hoje me arrepia lembrar aquela peleia, Talvez quem ouça não me creia, Mas vi brotar no pescoço Do índio do berro grosso Com uma cinta vermelha, E desde o peixe até a orelha Ficou ralentando o osso. E o índio era um índio-touro, Mas até touro se ajoelha. Gordado do peixe sobre ele, Esticou-se como um couro. E aquilo foi um estouro Daqueles que davam medo, Esbantou-se o chinaredo, E aquilo foi uma zoada, Parecia então me aguada Disparando no palco. Não há quem pinta o retrato Do mundo xixu quando estoura, Tinido de agarra, Espora e gritos de desacato, Perros de 44, De cada canto da sala, De aleia, gaita, Bá, guala, Mumbanera, Um paixão lento, Fazendo acompanhamento Do mundo, Rumba, Manebala. É China que se escavela Redemoniando na porta, E girando a guampa torta Que vai reito a janela, Gritando de toda a goela Num berreiro alucinante, Índio que não se garante, Vendo o sangue se apavora, E se mata campo fora, Levando tudo diante. Sou crente na divindade, Morro quando Deus quiser, E amigos, Se eu lhes disser, E até perigo a verdade, Daquela bérbaridade de chinaredo, Fugindo, Dei grito, E balas, Urnindo, Pro lugar inteiro, Ali e o ai, Tocava os chotes, Criando, Já quase meio dormindo, E a coisa ia indo assim, Balanceia a situação, Já quase sem munição, E todos atirando em mim, Fico ali, Ser meu fim, Me dei conta de repente, Não vou ficar pra semente, Mas gosto de eu estar no mundo, Me esperava lá no fundo, E sair na porta da frente. E dali ganhei o mato, Abaixo de tiroteio, Indiscutado, Floreio, Da folhona do mulato, Para encurtar o relato, Me mandei pro outro lado, Cruzei o Uruguai a nada, Pois meu zanio era um capicho, E a história deste bochicho, Faz parte do meu passado, A China nunca mais vi, No meu galdeiro era um beijo, Somente em sonhos, A vejo em bárbaro, Frenesinho, Talvez ande por aí, No rodeio das alçadas, Ou talvez de madrugada, Seja uma estrela xirua, Dessas que se banha nua, No espelho das aguadas. Obrigado, Muito obrigado, Muito obrigado, Muito obrigado, É que o bochicho foi tão grande, Que até pra contar mentira, Mentira levando sua dor pra lá, Não, eu já me meti muito, É muito bochicho, Mas igual esse não, Aliás, Ficamos assim, Não é, Fafá?